E aí pessoal do canal Trader Binário, tudo bem com vocês? Sou o Cristiano e hoje vamos com mais um vídeo aí, digamos que problemático. Problemático no seguinte sentido, pessoas podem não gostar do que eu vou passar aqui. É um macete que recrutadores de pirâmide utilizam para conquistar as pessoas e colocar embaixo da rede deles, tá? Assim como já tem pessoa brava aí que eu estou passando bot que é caro, que é pago e de forma gratuita, eu também vou revelar um segredinho aí para vocês não caírem mais nesse tipo de golpe, tá? Recentemente aí teve a L7 que também caiu, era uma pirâmide, vocês podem ver, ah, você vem falar agora que já caiu? É aquela coisa pessoal, eu só estou fazendo vídeo só para fazer realmente um alerta, tá? Até para vocês não voltarem a investir de uma forma errada, procurem saber direitinho sobre a empresa que você está investindo ao invés de acreditar no recrutador, tá bom? Eu vou passar o que já aconteceu comigo e para vocês não entrarem nisso, tá? Eu já perdi muito dinheiro em 2016, eu investia em mineração de Bitcoin e eram empresas Scam, Ponzi, Pirâmide, da qual você colocava um dinheiro lá e você pegava o seu retorno em 3 meses aí, tá? Primeiro que é o seguinte pessoal, não acreditem em empresas que vão te dar um retorno fixo, sendo que elas ganham de uma forma variável, tá? Isso não é sustentável. Se você investe em uma empresa que vai te prometer parcelas fixas do seu retorno, como que ela vai te garantir, vai te dar uma garantia de retorno fixo, sendo que ela trabalha com investimento variável, tá? Ela ganha variável e quer te retornar fixo. Uma hora não vai se sustentar, tá bom? Essas empresas pequenas que aparecem, vocês sabem que pirâmide aparece a todo momento, né? É só ter uma ideia na cabeça, um produto. Às vezes não é mesmo nem um produto, é um serviço, né? Um serviço meio sombrio, digamos, né? E eu vou passar aqui como que funciona esse macete que recrutador faz, tá? Eu sei que muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo aqui, ela vai ter dois caminhos, tá? Um é o caminho de fugir disso, que é pegar essa informação que eu tô passando, começar a analisar recrutador e fugir dessa pessoa, ver que ela tá querendo recrutar você, você tá vendo, pô, ela tá fazendo exatamente o que o cara passou no outro vídeo ali, ele me informou que acontece assim, eu não vou cair nisso. E o outro caminho é você que pode ser já um recrutador e não tem a ideia, não tem esse macete, não sabia dessa técnica que a pessoa faz e recruta mais. E eu vou falar, eu espero que você entre nesse hall aqui de pessoas que fogem disso, porque é errado pra caramba fazer isso daí. Mas eu vou passar pra vocês ficarem espertos, tá? Você pode ver, recrutamento pessoal, é aquela coisa, a pessoa vai ganhar com o seu dinheiro, vai ganhar com o seu dinheiro, tá? Não vai ganhar com o dinheiro dela, ela não investe um valor e cresce aquele investimento legal, aquele investimento que vai caindo no painel de usuário dela. Ela cresce a partir dos investimentos da rede dela. E como que o recrutador faz para convencer o pessoal? Digamos que eu vá fazer um vídeo aqui sobre a L7. Digamos que eu colocasse aqui no canal que essa empresa surgiu, é uma empresa boa, tá pagando e eu quero mostrar pra você o resultado, tá? O que eu faria? Eu abriria a minha conta na L7, eu depositaria um valor alto, tá pessoal? Colocaria lá um valor alto e quebrado. Vou colocar, vai, R$ 5.439. Coloquei lá, depositei o meu investimento nessa empresa e eu vou começar a fazer vídeos sobre a L7, falando que eu estou investindo lá e estou recebendo direitinho dessa empresa. E quando eu mostro o meu painel, eu mostro aquele valor alto pra você encher os olhos. Você está enchendo os seus olhos ali. Mas aquele dinheiro que está ali, fui eu que coloquei. Não foi de investimento de retorno nenhum. Eu coloquei aquele dinheiro pra que você brilhe os seus olhos e eu recrute você pra entrar na minha rede, porque eu estou tendo resultados, certo? E com o seu recrutamento, com o seu investimento, eu vou começar a crescer, eu vou começar a ganhar dinheiro. E isso é o que a pessoa faz. A pessoa deposita um valor, aí depois faz um vídeo da seguinte forma. Saquei da L7. Daqueles R$ 5.439 que eu coloquei, eu vou sacar R$ 4.500. Eu vou falar, ó, está pagando a empresa L7. Acabei de sacar R$ 4.500. Aí vai sobrar o seu valor remanescente que você colocou, você deixa lá no painel pra continuar trabalhando. Só que nesse vídeo que você faz, que você sacou o valor dessas pirâmides, as pessoas já vão falar, pô, está pagando. Mas não está pagando, pessoal. Aquela coisa, pode pagar no início, sim. Pirâmide, no início, começa a estar pagando sempre direitinho. Mas aquela coisa, uma hora cai. E quem está entrando depois de um certo tempo dentro dessas pirâmides, é quem costuma mais perder dinheiro, tá? Então é aquilo. A pessoa pega um valor quebrado, coloca de investimento dentro de uma pirâmide, pega o painel, tira a print, a gente fala, ah, estou ganhando dinheiro aqui com a L7, com outra empresa aí qualquer. Aí depois faz um vídeo fazendo o saque, mas é um saque do próprio dinheiro que ela investiu. Só que nesse vídeo de saque, é onde as pessoas ficam mais instigadas a querer fazer o cadastro. E é nessa que ele consegue recrutamento, é nessa que pessoas investem, é nessa que ele ganha um comissionamento em cima desses investimentos, e é nessa que ele ganha dinheiro em cima de você, e não em cima da corretora, da corretora de investimentos, tá? É o que o pessoal muito usa, e eu espero que agora vocês comecem a perceber. Eu, por exemplo, poderia fazer, pessoal, isso assim, tranquilamente. Digamos assim, a pessoa hoje, pessoas que têm canais, canal no YouTube hoje, e cria uma certa audiência de seguidores, onde as pessoas começam a assistir os vídeos, ele começa a criar uma certa confiabilidade no espectador, é onde ele vai começar a empurrar investimento. E dane-se se a pessoa vai ganhar ou não dinheiro. Quem quer ganhar dinheiro é o recrutador, tá bom? O que eu estou passando aqui não é para qualquer um, não, tá? A pessoa, eu estou te passando para você não entrar nisso, você não vai ver eu chegando aqui no meu canal, e querendo recrutar você para fazer pirâmide, tá? Porque eu poderia muito bem, eu tenho, eu estou com 4 mil seguidores, um pessoal que realmente começa a seguir, porque eu passo conteúdos, eu libero informações, que são relevantes para as pessoas. Algumas pessoas têm aquela confiabilidade em mim, sabe que, pegam, eu estou falando uma coisa aqui, as pessoas falam, pô, legal isso daí. Pô, legal, vou fazer também, vou fazer também. Se eu pego um vídeo de uma pirâmide, vou colocar L7, que foi a que ela caiu agora há pouco, pego L7 aqui, coloco um investimento, faço um saque do meu próprio investimento, as pessoas que já compraram o meu curso, vão também, possivelmente, investir nisso também. Mas eu não vou fazer porque eu sei que uma hora cai, eu sei que você vai perder dinheiro, e eu prefiro manter minha consciência limpa aqui, do que colocar vocês numa furada, tá bom? Eu queria saber de vocês aí, aquela coisa, se vocês querem que eu fale mais sobre essas empresas novas, teve a FX, teve a Unique, tá? Eu não falei em nenhum vídeo meu, eu falo sobre essas empresas, né? FX, A2, Unique, eu sempre recebo e-mail, eu sempre recebo tentativas de recrutamento, mas eu não caio mais nisso. Não fiquem dependendo da informação de recrutador, independente de quanto tempo você segue a pessoa, tá bom? Pesquise a empresa, vá pela lógica, retorno fixo sobre um ganho variável, nossa, não é sustentável, tá pessoal? Comecem a pegar pela lógica, tá? Recrutador, cuidado, vai colocar dinheiro do próprio bolso, vai sacar o dinheiro falando que foi retorno da própria pirâmide, mas não é, é só para te recrutar, tá bom? Espero que vocês peguem essas informações, comecem a pensar antes de entrar em pirâmides, tá bom? Quem já é recrutador e não sabia disso, capaz de começar a fazer agora, mas não faça isso, se você acha interessante, aquela coisa, você está ganhando dinheiro em cima de uma outra pessoa que você sabe que a qualquer momento pode cair, pode quebrar, e dependendo do que a pessoa investir, ela vai ter muito tempo para retornar esse dinheiro, naquela época, que foi 2016, que eu investi naquela HASH OCEAN, eu perdi R$20.000,00 só naquela pirâmide lá, foi R$20.000,00 assim, em dois meses e pouco de investimento, por quê? Você colocava o dinheiro, em média três meses você recebia esse valor de volta, só que eu investi R$3.000,00, vi que estava pagando direitinho, porque eu retirava o dinheiro todos os dias, aí depois que eu vi que eu investi R$3.000,00, acho que deu duas semanas de pagar direitinho, eu investi mais R$7.000,00, aí no primeiro mês, assim, com 50 dias eu investi mais R$10.000,00, R$20.000,00 eu deixei ali dentro, aí eu comecei a reinvestir do próprio dinheiro, aí foi numa época, acho que foi de 2016, foi quando deu aquela, quando a Bitcoin, ela duplica a dificuldade de mineração, aí nessa virada aí, caíram diversas mineradoras, vários esquemas, pons e pirâmides de criptomoedas, acabou caindo, e caiu a hash-off, se muita gente perdeu dinheiro, eu perdi, mas teve gente que vendeu carro, teve gente que investiu dinheiro de casa, naquela mineradora, e hoje ficou, e ficou naquela época, haver navios, né, é o que acontece hoje, se você vai investir em uma pirâmide, pessoal, coloca um valor pequeno, tá, coloca nem que seja só R$100,00, coloca R$100,00, espera retornar esse seu investimento, depois que, depois que você pegou o seu dinheiro de volta, aí você reinveste, tá bom, começa a reinvestir, não deixe de tirar o seu dinheiro que você investiu, tá, pelo menos você não vai ficar, não vai ficar com aquela sensação, de ter perdido dinheiro, claro que você vai ter perdido tempo, se você focar, é, a sua renda principal, assim, ou segunda renda em uma pirâmide, já é burrada, já é besteira, já é burrada, isso aí tem que ser uma renda extra, que você não vai precisar desse dinheiro, vai investir em pirâmide, pega um valorzinho bem pequeno, coloca lá, pega de volta esse valor, e depois disso, você só reinveste o que você, tá ganhando lá, tá bom, então é isso aí, se você gosta, é, desse tipo de conteúdo, conhece pessoas que também façam isso, que também trabalham com pirâmide, invistam, compartilha esse vídeo com essas pessoas também, tá, para eles terem essa, essa visão mais ampla aí, recrutador de pirâmide faz isso, pega dinheiro, é, deposita, mostra o resultado do, do painel dele, como se fosse resultado de, é, do investimento que ela fez, faz um saque do próprio dinheiro, falando que a empresa está pagando, e depois as pessoas começam a entrar no link de afiliação dele, e aí que ele começa realmente a ganhar dinheiro, aí quando ele começa a ganhar dinheiro, ele tira o dinheiro dele, e o que ele ganhar ali, pessoal, aí já é, aí já é lucro, tá, vocês podem ter certeza que aqui no meu canal, não vou estar indicando esse tipo de investimento, tá, então é isso aí que eu irei passar para vocês, é, quem não é inscrito, aí já se inscreve no, no, no meu canal, já deixa aquele like, já liga as notificações, aqui eu falo muito sobre opções binárias, falo sobre a binari.com, vou ver com conteúdos mais diferenciados, para dar uma, para expandir, mais essa questão aí, de, de investimentos, tá, e é isso aí, tá bom, então um grande abraço a todos aí, tchau, tchau,